Vamos agora só atualizar os dados de Covid aqui no Piauí. Só ontem morreram sete pessoas por Covid-19 aqui no Estado. Os óbitos são de dois homens de Teresina e cinco mulheres de Campo Maior, Oeiras e Teresina. A CESAP confirmou 638 novos casos da doença. No total de casos confirmados, 413 são mulheres e 225 são homens com idades que variam de 1 a 95 anos. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 133 estão ocupados, sendo 101 leitos clínicos, 24 UTIs e 8 leitos de estabilização.